Olá, queridas! Tudo certo? É chegado o momento de você começar a treinar. Aliás, você vai acompanhando todas as aulas conosco. Nós já falamos em alguns temas, até em algumas ideias. Contudo, essa aula vai trazer uma série de temas e, mais do que isso, algumas ideias para você desenvolver tais temas. Lembrando sempre, eu vou trabalhar com enxos temáticos. O que significa isso? Grupos de temas, temas maiores que trazem subtemas, trazem alguns temas correlacionados. E, claro, vou trazer algumas ideias, algumas alusões históricas, algumas citações, algumas áreas de intertextos. Mas você, que está treinando, vai, claro, se for preciso e sempre é, se informar ainda mais, produzir seu texto e encaminhar para nossa equipe de corretores especializados em Enem. Vamos lá, então? Primeiro, relação homem e meio ambiente. Quais são os temas que se correlacionam com essa relação? Olha para cá. Primeiramente, falar de desenvolvimento sustentável. Pode ser em uma temática que volta e meia entra em cena a questão de crescer, porém, sem agredir o ecossistema. É uma pauta interessante e que vale muito a tua reflexão e o teu treino. O que mais? Mobilidade urbana. Está ali junto com o desenvolvimento? Até está. Conto que agora é um pouco mais específico. Falar aí do nosso caos do trânsito. Será que o Brasil foi planejado para, de repente, na atualidade, suportar todo esse volume de veículos? Sim? Não? Olha só a possível alusão histórica já, a possível relação, a possível comparação temporal. Ok? Vem cá. O que mais? A questão do lixo. Pensar nos resíduos. Se nós sabemos ou não sabemos descartar tais resíduos. O que pode ser feito? Lembra que é uma redação do tipo Enem. Você já deve construir, levantar os problemas, já avisando as soluções. Ok? O que mais? Desastres ambientais. Né? Certamente você logo recorda da tragédia de Mariana. Mas quais outros desastres ocorreram e ocorrem ainda, tá? Que estão dentro desse sub-tema. O que mais que a gente pode falar? Crise hídrica e energética. Podemos pensar ainda no agronegócio e os impactos ambientais e ainda a questão da pecuária e também os impactos no meio ambiente. Ok? Todos temas relativos aí na relação do homem com o meio ambiente que podem ser abordados por meio das seguintes intertextualidades. Primeira delas, pensar na revolução industrial, ainda que seja talvez o primeiro elemento que a maioria dos candidatos recorda, primeiro elemento histórico para trazer. Contudo, se você souber fazer essa relação e de forma coesa colocar dentro da tua redação, isso também é muito bem visto. Pensar de como começou aí o desenvolvimento urbano no Brasil. Se houve um planejamento, se não houve, certo? Como é que foram construídas as primeiras rodovias? Como se mantém na atualidade? Como é a manutenção dessas rodovias? E mais, pensar no governo JK e o incentivo à indústria automobilística, processo de industrialização do Brasil, protocolo de Quioto e o Rio Mais 20. Ok? Pensar ainda no intertexto com a área da química. Olha o que você consegue trazer aqui, que interessante. A lei da conservação, pensar em lavós de E, né? E a questão da reciclagem dos resíduos, super interessante. Você pode pensar naqueles que hoje em dia são chamados de 5 R's. Sim, não são mais 3, são 5. Recusar, repensar, reciclar, reutilizar e reduzir. E, claro, fazer um intertexto com uma outra área de conhecimento ainda. A biologia. Pensar nos impactos que tais transformações, sejam elas via automóveis, via agronegócio, via pecuária, via industrialização de um modo geral ou mesmo os desastres. Os impactos dos ecossistemas, prejuízo à fauna, flora, aos habitats. Além, claro, da questão dos solos, na contaminação deles, lagos, mares, enfim. Consegue perceber que esse eixo temático traz uma série de relações, sem dúvida. Escolhe aí dois ou três subtemas e, por favor, produza um texto completo. Ok? Mais um grupo pra gente. A gente ainda pode pensar nas relações familiares. Sim, vamos pensar que há um tempinho foi muito falado e aprovado lá no Congresso, em algumas instâncias, o conceito de família. No qual, através da lei, a gente pode pensar na formação familiar, homem mais mulher, ou exigido aí o grau de parentesco ou sanguíneo. Pensa, isso seria interessante? Cabe ao Estado julgar a formação familiar ou não? O que de fato define ser ou não ser uma família? Vale uma reflexão, sem dúvida. E você pode pensar, sim, também na história, também na filosofia, também na sociologia e, claro, nas relações aí de Brasil e de outros países, sempre focando no nosso país. Ok? Ainda a questão da adoção, certo? Ainda temos aí, e agora eu trago através dos intertextos, alguns pontos quando o assunto é a adoção. Ok? Primeiro, o Estatuto da Família, é claro, interessante que você leia sobre, vá atrás. Ok? Lembrando, você pode ir até nas páginas oficiais, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados, é interessante que você acompanhe aí todos os projetos de leis, todas as aprovações, diretamente da fonte. Beleza? A questão da adoção e o preconceito, tá? O preconceito, o racismo que muitas vezes acabam prejudicando aí, afinal, a gente tem, na atualidade, mais de 40 mil crianças em lares. Aí você pensa, poxa, até existe uma fila de adoção, porém a maioria coloca alguns critérios. Critérios de idade, critérios de tom de pele. Normalmente, querem um bebê de até seis meses e, claro, que seja branco. Por isso, mencionei a questão do racismo. Beleza? Você deve estar pensando também, pô, fila de espera, mas o Estado também não colabora. Por quê? Por causa da amorosidade, da lentidão, né? Da burocracia. É um outro ponto que você pode e deve considerar. A questão dos homossexuais, colocar aí dentro desse âmbito do preconceito, porque não é muito bem visto por muitas pessoas que um casal homoafetivo adote uma criança, algumas pontuações históricas. O Código Amurabi, certo? Aliás, as primeiras civilizações, os primeiros povos tinham um tal hábito. E aí, lá no Código Amurabi, na Babilônia, já vamos ter algumas regras só falando de adoção, certo? Depois, durante a Idade Média, até por influência do catolicismo e dessa igreja medieval, o número de adoções cai. Não se fala mais em adoções, não se propaga, mas isso não se divulga tal ideia. Lá na França, tempos depois, com o Código Napoleônico, de novo, coloca a adoção na legislação para incentivar tal processo. Mas, ainda assim, existem várias questões históricas. Outra dica de fonte de leitura é a própria página do Senado, referente à adoção, tá? No Brasil, ela entra no Código em 1916. Há um outro ponto interessante, que é pensar nos Estados Unidos no século XIX, certo? No momento de decadência aí, de crise, o que começou a acontecer? As crianças eram abandonadas nas metrópoles. São algumas relações que, de repente, podem ser bem interessantes na produção de um texto aí sobre adoção, ok? Ou mesmo na construção familiar. Show de bola? Vem, tem mais temas? Sim, senhor. Vamos pensar na questão da acessibilidade ou na inclusão social do deficiente. Muito tem se falado sobre, principalmente aí, pós-paro-olimpíada e pós-legislação ou reformulação das leis, aí visando a integração social da pessoa deficiente. Aliás, cuidado até com a nomenclatura, tá? Não é portador de deficiência, não é algo que você porta, você leva, você não leva. É uma pessoa deficiente, ok? Ou com deficiência. Possíveis abordagens. Esparta, pensa que lá, os deficientes, até pela tradição de guerra, né? Algo realmente pautado no corporal, os deficientes eram lançados ao mar. Pensa que na Roma Antiga também sacrificavam crianças que apresentassem alguma deficiência. Pós-Primeira Guerra, nós tivemos aí esse processo de mutilações. Aí você pensa, o resultado foi um número maior de deficientes no mundo. Hitler, agora pensando na sequência temporal e o extermínio em massa dos deficientes, até porque ele queria a melhor raça, dita raça ariana pura. A questão aqui do Brasil, pensar no nosso artista barroco, aleijadinho, importante artista brasileiro, né? Que depois de um certo tempo de vida, já na maturidade, acaba... Palmas pra mim. Número privado ainda. Aleijadinho, importante artista brasileiro, que na maturidade, acaba tendo os seus membros comprometidos por uma doença e ainda assim continua trabalhando arduamente. Ok? Então vamos lá. O que mais? Saúde. Temas relativos à saúde. O que pode cair, pode aparecer aí? Epidemias, sem dúvida. E aí você pode pensar aí na zika, na dengue, na chikungunya, tá? Vale o estudo, o conhecimento da doença. Não que você vá fazer um relatório, lembra sempre, é a sua opinião. Contudo, ela tem que se embasar no conhecimento, na informação, em dados e fatos. Tudo bem? As doenças sexualmente transmissíveis. Pensar aí na banalização da AIDS, ou mesmo agora, gente, da quantidade de casos de sífilis, em pleno 2017, tá? A gente já vai conversar um pouquinho sobre, até pela questão histórica. A questão do alcoolismo, principalmente relacionado à juventude, ok? E o combate às drogas de uma forma geral, quem sabe, até é uma pauta sobre descriminalização, se não no Enem, ou mesmo em outros vestibulares. O que mais? A questão da doação de órgãos, o número ainda é baixo, tá? A gente pode pensar nessa problemática. E na questão da doação de sangue. Pensar pelos dois lados. Por que a sociedade não doa órgãos ou sangue? E será que não há aí um impasse legislativo em relação ao processo, seja de doação de órgãos ou de sangue? Vale a reflexão. Pensar nos limites entre estética e saúde. Será que tudo é válido? Será que às vezes em prol da saúde não se ultrapassa alguns limites, não se faz algumas loucuras? E aí você também vai ter algumas abordagens na sequência. Obesidade e ao mesmo tempo a indústria alimentícia, tá? Pensar na legislação, nos componentes, pensar realmente na alimentação do brasileiro. Lembra que no Enem o foco é a nossa parte. E claro, muito comentado aí neste ano, a questão da depressão, do bullying e do suicídio. Ok? Referências? Vamos a elas. Pensa, seja qual for dos temas que você resolva escolher para fazer a tua redação, aqui dos apresentados em relação à saúde, o foco, aliás, o conselho que eu te dou é busca estatísticas, busca aí comparações, observa como a nossa pátria, o nosso país trata a doença e como ela é tratada em outros lugares, para de repente aí fazer um comparativo, para que se espelhe já almejando uma intervenção, isso é interessante. Vamos pensar em algumas abordagens históricas. As guerras mundiais, que acabam por gerar um avanço na medicina, o desenvolvimento da penicilina, as vacinas, medicamentos, a própria cirurgia plástica, tá? Que tem lá o seu nascimento. Pensa que na Constituição de 98 está o acesso à saúde. Será que ele se dá de fato? Reflitamos a questão da revolta da vacina, certo? A tal da vacinação obrigatória e o que gerou, como o próprio nome sugere, uma revolta da população. Pensar, claro, no mundo contemporâneo e todos os fatores de risco que os tempos atuais inserem. A depressão, o estresse, a insônia, o sedentarismo, aí você pode pensar na relação da tecnologia aí na nossa vida, na influência das redes sociais, né? E aí nós vamos pensar nos dois lados de tal influência. Estamos expostos ao fast food e à publicidade e à propagação disso, como também estamos expostos a algumas modas e restrições alimentares. Será que agora, para eu realmente ter saúde plena, eu tenho que abolir da minha alimentação o glúten, a lactose e aí tantas outras dietas que são as dietas do momento, certo? Deve estar pensando. Eu nunca sei se o ovo deve ser comido ou não, porque tem hora que dizem que sim, tem hora que é uma avalanche de informações que não, o mesmo café, a mesma carne, enfim, pensem sobre isso. A questão da alimentação e a socialização, o alimento sempre, e aí você pode pensar até em alguns comparativos históricos, ele sempre foi aí palco, ele sempre estava presente dentro dos rituais sociais e até hoje, né galera? Pensando na alimentação e na economia, nos valores, certamente você já ouviu de alguém, poxa, comer alimentos orgânicos, comer alimentos saudáveis é muito caro e a maioria da população não consegue manter uma dieta assim tão saudável e restritiva. Pensem também. A questão da publicidade, como já falei, enfim, se for algo relativo a questões alimentares. Quanto à AIDS, você pode trabalhar com a perda de referentes, porque a nossa geração, ou melhor, a tua geração que está fazendo o Enem, ela não viu mortes de ícones, de ídolos por essa doença, certo? E aí, com as medicações, agora se vive com AIDS. Entretanto, a doença ainda é um tanto quanto perigosa. Você pode pensar até no número de relações desprotegidas. Muitas pesquisas acerca disso, tá? Que os jovens não têm usado preservativo nas relações sexuais. Por falta de informação? Será? Mas, poxa, reflete. Depressão e suicídio? Pensa, se por um lado chama-se de penalização, por causa da ideia desse movimento via redes sociais, via jogos, via seriados. Estou falando aí dos três porquês, por isso falou-se muito nisso. E aí, os jovens, às vezes, não têm consciência, motivos, motivados pelo anseio, pelo desejo do novo e pela rebeldia, dizem que eles não têm consciência do fato de ser irreversível, tá, ou são? Será? Tem um outro lado, que é o tabu social. Quase não fala-se sobre esse assunto, ok? Tem aí a referência de Durkheim. Durkheim falava da questão do suicídio e falou ainda de várias formas de suicídio, incluindo a motivação social, ok? Vamos pensar que existem outros atores literários, não só os 13 porquês que viraram seriado, mas, principalmente, eu peço para você pensar na própria escola literária romântica. A abertura dessa escola já foi com um livro de Goethe, no qual Werther, e aí você vai recordar os sofrimentos do jovem Werther, obviamente, você consegue perceber o tom depressivo dessa obra, e eu te digo, nós vamos ter a questão do suicídio. O que aconteceu? Esse livro chegou a ser proibido. Por quê? Porque uma geração lia tal obra, influenciada, almejava, desejava, ou mesmo acabava por cometer tal ação, que era o suicídio pesado, né, galera? A questão do bullying, aí você vai pensar na lei brasileira super recente, agora a gente tem uma legislação acerca, especificamente, das ações de bullying, e claro, até do cyberbullying, né? A gente chamou aqui de lei Carolina Dickmann, nome fantasia, por causa do fato envolvendo a atriz e o vazamento aí das fotos íntimas dela, então, a gente também tem lei acerca disso. Você sabe que isso aqui tá super interligado, né, galera? Que o bullying, o cyberbullying, a própria questão da depressão e do suicídio, podem aí serem, de repente, utilizados na mesma redação, desde que de forma correta, pensando em causa, consequência, enfim. Legal? Vai treinar? Ok. Vamos pra outra área. Falar de democracia e tecnologia, beleza? Pensar nas manifestações populares, na força de tais manifestações, ou no término delas, já que a gente agora não tem mais tantas manifestações, exemplo, questiona-se acerca dos manifestantes contrários, né, à corrupção, onde estão tais manifestantes, neste momento ou em outros momentos, ou, enfim, é a força ou é a fraqueza das ruas, são várias reflexões, só tomar cuidado com algumas questões polêmicas, de repente você tá pensando, o Enem não vai trazer exatamente política, ou especificamente política, pensa que não trará política partidária, mas política não é só partido. Talvez, e aí de repente, seja interessante pensar nessa crise que a gente tá vivendo, crise política, crise ética, e o Enem vai lá e trabalha com pequenas corrupções, joga tal questão ética e moral pra sociedade, pra que a gente reflita. Imagina, como assim pequenas corrupções? Os pequenos desvios diários que nós, e aí a gente precisa se incluir nessa reflexão, tá, brasileiros, praticamos, desde cópias de livros, de filmes, filmes por canais ilegais, até estacionar em vagas destinadas a idosos, distantes, etc. Passando por TV a cabo via gato, como popularmente se fala, entre outras tantas ações. Pensar no gentil brasileiro, pode ser uma forma, tá? A questão da participação política, se por um lado estamos com uma crise, por outro, fala-se mais em política, debate-se mais tais ações, e muito por causa das redes sociais. E aí entra a questão do ciberativismo. E também o jovem e a política, tá? Pensar no papel da mídia na sociedade democrática. Essa mídia, ela é imparcial? Ou ela acaba por influenciar a população? Isso é interessante. Pensar no que nós chamamos aqui de fake news, ou seja, as notícias falsas que circulam na internet. O quanto elas são prejudiciais para a sociedade, para o desenvolvimento político, econômico, etc. de uma sociedade. Você deve estar lembrando, inclusive, das eleições americanas. Só não esquece que o foco é Brasil. Contudo, você pode fazer tal menção e tal comparação. Enfim, trazendo tal ponto. Beleza? Não sabe do que eu estou falando? Não sabe de nenhuma dessas, desses pontos que eu estou levantando? Que sirva de motivação para você pesquisar. Tá? Leitura. Adquirir bagagem. Liberdade de expressão versus bullying. Ou ainda, você pode pensar se tem limites para o humor. Liberdade de expressão versus humor. Liberdade de expressão dentro da internet. Até onde a liberdade de expressão. E quando vira discurso de ódio, propagação de preconceito. Então, são temas bem contemporâneos e bem interessantes para você treinar, que provavelmente, de uma forma ou de outra, vai sim te fazer melhorar o texto e, de repente, aparece o Enem. Ué, vem comigo. Vamos seguir. No último ano, a gente teve a questão da intolerância. Lembra disso? Falou-se da racial, falou-se da religiosa. Enem 1, Enem 2. Pode, de repente, continuar trabalhando com preconceito? Pode. Se não o Enem, mas outros vestibulares, tá? Pode pensar na questão regional. E nesse duelo entre estados, por exemplo, né? Infelizmente, é bem comum em momentos de crise, e afirmo como estamos, e até outros momentos, né? Dentro dessa rede social, como a gente já conversou, a propagação aí de discurso que, de repente, reverberam preconceitos regionais contra determinados estados, preconceitos linguísticos. Lembra sempre da questão das variações linguísticas, né? Regional, social. Então, tomar cuidado e valha a leitura, porque isso, no mínimo, é um tema que costuma cair na prova de linguagens do Enem, tá? A questão social, né? O preconceito de gênero. Ué, pode aparecer. Já apareceu a questão da mulher, da intolerância religiosa, da intolerância racial. Pode aparecer uma questão relativa a gênero. O indígena, que é uma minoria social, lembra que minoria não quer dizer numericamente, né? Mas, desfavorecido, social, econômico, enfim, nos mais variados âmbitos. O índio e os invisíveis sociais. O que seriam os invisíveis sociais? Muito por causa da polêmica envolvendo aí a região de São Paulo, certo? E o trato com os moradores de rua, os usuários de droga. Então, pode ser uma pauta que apareça nas provas de redação deste ano. Show? Possíveis abordagens. Lembra sempre, falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Federal é sempre um fator bem interessante. É super válido da leitura. Se a prova te cobra o respeito aos direitos humanos, é vital que você conheça a Thais Girantes. Confere. Pensa na questão do Estado ser laico. Será que de fato é? Quando é? Quando não é? E aí, várias referências, porque de repente você vai fazer outros vestibulares e pode aparecer a questão racial. O Apartheid, Mandela, a luta pelos direitos civis e dos negros, escravidão no Brasil, tráfico negreiro, Martin Luther King, o próprio Castro Alves, poeta dos escravos, ou mesmo quando você quer falar de liberdade, é uma boa referência. O imperialismo, o darwinismo social, em vários temas, você pode trazer como referência a questão do darwinismo social, vale você pesquisar. A Catecésia dos Índios, o romantismo, certo? Escola literária, seja em relação, como a gente já falou aqui, a depressão, o suicídio, ou mesmo a imagem do indígena, ou mesmo a imagem da mulher. Literatura é sempre muito boa pra você articular seu texto com base nela. A união homoafetiva, pode pensar na violência contra os LGBTs, pode pensar na identidade de gênero, certo? Pensa o seguinte, na base curricular nacional, o MEC tirou a identidade de gênero e tirou a orientação sexual. Isso gerou muita polêmica, tá? Então, são alguns pontos que podem ser base pra textos de vocês. Show de bola? Violência. Violência também, sempre aí, aparece nos mais variados vestibulares na prova de redação. Que tipo de violência, que tipo de termos? Sistema prisional brasileiro. Aí você vai pensar na superlotação, na demora, na lentidão, morosidade da justiça. Você vai pensar na questão do crime organizado, certo? Como é que ele se estende e ele se espalha ao longo desse sistema prisional, dessas cadeias, a própria fuga dos presídios, né? Nós tivemos aí episódios marcantes de violência. Pensar, vem implícito aí a questão da higiene, a questão da saúde, você não vai de caramba de urudo, o próprio Delosio Varela, pensa na questão da polícia, tá? Na formação da polícia, na desvalorização desse profissional também, por outro lado, na sobrecarga de trabalho, em condições desumanas, em salário. muitos acabam aí se deixando levar pelo crime organizado também. Então, tem muitos fatores implícitos, ok? Porque nós temos, e aí pode aparecer assim, a ressocialização depois ou funciona colocá-la todos juntos enquanto, de repente, aguarda o julgamento. Mais do que isso, ainda dentro desse eixo, será que a justiça, ela é igual para todos no Brasil? E a gente pode pensar assim, no acesso desigual à justiça no Brasil. Certamente, você também vai lembrar de vários exemplos e pautas que estão na mídia, que estavam na mídia, entre esses momentos que antecedem a tua prova ENEM. Violência urbana, sempre presente aí na nossa discussão, infelizmente, vem numa crescente. A violência nos estádios, volta e meia, também temos cenas fatídicas no Brasil. A redução da maioridade penal, é um tanto quanto polêmica, talvez não no ENEM, ou aparecendo como ressocialização no menor, de repente. A questão do armamento civil, também polêmica. Já falei do acesso desigual à justiça e falta ainda lidar com a justiça com as próprias mãos. Muito cuidado. Nos últimos anos, o ENEM tem colocado um recorte bem específico. caminhos para o combate à intolerância, à persistência da violência no Brasil. Já te deu um problema. Não questiona se há ou não um problema. E quer que você converse, dialogue, que seu texto fale e reflita sobre como melhorar, como solucionar tais problemas. Então, se aparece algo assim, consegue perceber que quem pratica a justiça com as próprias mãos está ferindo os direitos humanos. Então, se aparecer, provavelmente vai ser condicionando a crítica a tais ações. Sabemos nós. Mas, em outros estipulares, talvez você tenha aí algo mais amplo. Não esqueça, respeita os direitos humanos. Tá? Seguimos. Outras possibilidades ainda. Idoso. Lembra que nós agora somos um país cada vez mais maduro. Você vale e pode e deve ir na geografia humana para na parte de humana de geografia para você pensar nessa projeção na expectativa de vida do brasileiro. E aí, você deve estar lembrando quem já pesquisou temas anteriores do Enem, que eu mesmo em almas passadas disse que é uma situação interessante para você conhecer o perfil da prova. Deve ter visto que já houve um Enem cancelado certa vez e dessa certa vez o tema era idoso. Mas isso pode reaparecer. E aí tem uma menção que vem junto que é uma pauta muito batida discutida atualmente a reforma da Previdência. Não vai aparecer a reforma mas vem aí nessa questão se você quiser trabalhar com tal pauta. Outra. Depredação do patrimônio público ou ainda grafite arte ao vandalismo também muito conversado sobre lá no começo do ano de 2017 em virtude das ações lá em São Paulo. Que são os desemprego a questão do trabalho já caiu tal menção a trabalho mas pode reaparecer no Enem pensando no desemprego ou no trabalho escravo ainda existente no Brasil ou aí você pode fazer uma menção dependendo do tema a reforma trabalhista. E educação está aí uma pauta que pode pode abrir para outras tantas outros tantos sub-temas bem interessante educação ou cultura pensar no acesso desigual também tá e para a educação vamos falar de alguns pontos pensa na Grécia Antiga berço da sabedoria pensa nos jesuítas né que fundaram os primeiros colégios aqui vieram para cá catequizaram os índios pensar até no Padre Anchieta que escreveu a primeira gramática que enfim tem essa menção quando o assunto é educação 1808 fundação da Biblioteca Nacional e lembrar que Dom João VI fundou a primeira universidade no Brasil nesse período pensar na educação inclusiva falei contigo sobre a acessibilidade e a valorização a inserção do deficiente na sociedade brasileira educação também é um meio lembra que segundo a lei agora não pode mais uma universidade uma escola cobrar valores diferenciados para alunos deficientes isso gerou muita polêmica também porque algumas instituições faziam isso tá educação e tecnologia até que ponto é interessante até que ponto chega a ser uma crítica como é que a educação tem que se adequar a essa geração né e até você estudar as gerações Y, Z enfim estrutura das escolas do ensino público brasileiro pensar na questão do currículo escolar a gente falou muito este ano sobre a reforma do ensino médio pensar na questão dos professores desse profissional valorizado desvalorizado como é que ele deve se adequar também a mudança na tecnologia como é que ele deve trabalhar com inclusão com currículo dentro dessa estrutura tá interligado pensar nesse profissional também é interessante já caiu em Enem já já caiu numa prova para os privados de liberdade uma pauta só sobre o professor tô trazendo aqui pra você pra ser uma menção dentro desse processo porque é muito provável que o Enem não se repita tudo bem? Falou-se muito na escola sem partido também pode ser um ponto aí interessante dentro de uma via democrática certo? pensar na questão da ideologia será que existe realmente uma escola com partido o que que seria realmente uma escola sem partido pensar se um se não haverá na verdade uma troca de ideologias o que que pode ser passado para o aluno o que que não deve ser passado como deve ser passado enfim tema bem delicado bem polêmico cuidado com extremismos e a colocação partidária tá ok? pensar no nosso pedagogo internacionalmente conhecido Paulo Freire e a pedagogia do oprimido pensar no acesso ao ensino superior ele é igualitário ele realmente há o acesso para todos os brasileiros pensar na questão de cotas sabemos que isso voltou à discussão porque cada vez mais universidades estão aderindo ao sistema de cotas sejam raciais sejam pra índios seja pros alunos de escola pública e de baixa renda inclusive a USP este ano aderiu e mais polêmica mais discussão se gerou tá? ponto interessante não vai cair especificamente cotas eu tô falando de dimensões dentro do campo educação outro tema ainda que vale o treino certo? você pensar nos maus tratos aos animais beleza? pensar na questão da ecologia pensar nos seres humanos desenvolvimento de ferramentas contra predadores o que vai ali diminuir a resistência ambiental essa ação humana dentro do ecossistema pensar nos zoológicos ausência de característica do habitat natural se por um lado eles são algum de repente espécies que estavam sofrendo maus tratos por outro é o ideal pensar até nos animais em extinção claro pensar na filosofia a racionalidade humana mais um tema pra você treinar lembrando sempre ao longo destas 20 aulas a gente veio passo a passo a gente falou sobre vários temas agora tô lançando bem rapidamente por isso vai lá volta na aula ouve com calma escreve produz eu abri esse curso te dizendo que redação não era dom era técnica e treino nessas últimas aulas nós trabalhamos com as técnicas nessa última eu te dei vários temas para treino agora chegou a tua vez de fazer o que? de colocar a mão na massa de praticar de escrever mandar para a nossa equipe de corretores especializados em Enem e ter um retorno certo? para continuar nesse processo rumo a nota mil ou mais próxima dela no Enem eu tenho certeza que você vai conseguir um beijo para você e boas produções o T o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma